Música Apresenta muito, né, uma felicidade muito grande, né, por todo esse momento que eu venho passando, que eu venho vivendo na minha vida. Então esse momento aí de estar renovando, mais quatro anos, né, com um grande clube, né, onde eu me sinto muito bem. Então tô realizando mais um sonho, né, espero conquistar muitos títulos aqui ainda. É, faz parte da renovação do elenco, nós temos um jogador que já tá conosco há algum tempo, já tá perfeitamente adaptado ao elenco, ao grupo, ao próprio time. E é um jogador sempre contar que o Dorival conta nas escalações das próximas temporadas. Me sinto, me sinto importante, né, Dorival, comissão técnica, conversa comigo, conversa com todos, na verdade, né, sempre passa a importância que cada um tem dentro do elenco, né, não é só os 11 jogadores, a gente tem um grupo muito bom aqui, um grupo muito, que se respeita muito, né, então isso ajuda muito, então, sem dúvida nenhuma, eu me sinto muito importante aqui dentro do clube. Quero agradecer a toda a Nação Santista, a todos os torcedores que têm me mandado mensagem de carinho, de apoio, né, toda a ajuda que eu tenho recebido esses últimos dias, né, a todo o pessoal aqui do clube do Santos, a comissão técnica, os jogadores que têm sido essencial pra esse momento meu que eu venho passando, então só tenho que agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado a todos, tá. Obrigado. 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 Obrigado.